Pílulas ambulantes de psicologia econômica e psicanálise, esperança, este sentimento tão humano e tão essencial para a nossa vida. Sem esperança fica muito difícil levantar da cama, é ou não é? Tanto assim que quem está doente, com depressão profunda, nem quer levantar, tomar banho, comer, viver. Então, a esperança é fundamental para a gente e ela pode mover, ela pode promover comportamentos, ações. Quando todo mundo entra numa vibe de esperança, também vai havendo um contágio e todo mundo começa a acreditar e apostar no que pode vir pela frente. Esperança é uma emoção poderosa.